E olha que caso curioso, enquanto a Espanha tem sufocado sob ondas de calor e altas temperaturas durante o verão, o gelo em suas montanhas está derretendo e o calor extremo está acelerando o desaparecimento da maior geleira dos Pirineus. Imagens divulgadas por pesquisadores do Instituto de Ecologia mostraram como a geleira perdeu cerca de dois terços de sua superfície entre os anos de 1981 e 2022 e foi reduzida a apenas meio quilômetro quadrado. Para os pesquisadores, o que está acontecendo é um avanço do que pode ocorrer com os Alpes em algumas décadas. Eles acreditam que em no máximo 10 anos tudo desaparecerá.